Núria Esper, atriz espanhola e diretora de ópera, é a vencedora do Prémio Princesa das Astúrias das Artes, o primeiro de oito galardões que a Fundação Princesa das Astúrias atribui todos os anos por esta altura em Oviedo, Espanha. O júri justificou a atribuição do prémio, dizendo Núria Esper é uma das mais eminentes figuras do palco mundial. Projetou internacionalmente a literatura e a criação teatral espanhola, clássica e contemporânea, durante a sua carreira dilatada, que a conduziu ao triunfo em palcos por todo o mundo. Núria Esper nasceu em Barcelona em 1935. Começou a estudar teatro aos 16 anos, enquanto realizava cursos de música e de línguas. O primeiro grande êxito surgiu no início da carreira, aos 17 anos, após substituir a atriz Elvira Noriega na peça de teatro Medeia. No ano passado, a atriz interpretou o Ray Lier, de William Shakespeare, em catalão, no Teatro Yuri, da Barcelona, sob a direção de Luís Pascal. Núria Esper recebeu o Prémio Nacional de Teatro em 1984 e foi ainda premiada com a medalha de ouro do Círculo de Belas Artes de Madrid, em 2009.